Aparecida de Goiânia, o FUNB de chama Entrada parcelada e o sonho não se engana Lá do alto, vista linda, compra fácil, sai do aluguel Destino certo, o celular, carne na mão, é só começar Lá do alto, vista linda, compra fácil, sai do aluguel Projeto dos IPs, o lugar dos IPs, o lugar do coração Coloca a frase aqui do alto, lote com pressão Aparecida de Goiânia, o FUNB de chama Entrada parcelada e o sonho não se engana Lá do alto, vista linda, compra fácil, sai do aluguel Lá do alto, vista linda, compra fácil, sai do aluguel Destino certo, o celular, carne na mão, é só começar